Boa tarde galera, beleza eu estar com vocês, graças a Deus tudo bem né, vamos e vamos pelas estradas do Brasil e pelas estradas de Sergipe Nesta tarde maravilhosa de quinta-feira Saí daqui da capital Sergipana, Aracaju Rumo a Tavaçores e Biritinga, a Bahia galera Ae galera, agora está Qualificado Ae 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 Vamos lá. Vamos lá. É, galera, sempre nessa hora, quando o reflete do sol, né? Fica bem segura. A letra vai. Nós vamos aqui tirando de letra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, galera, estamos para a BR-101. Vamos pegar. 270. 70. 70. 60. 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 61. 60. 60. 60. A CIDADE NO BRASIL É galera, aqui é a penitenciária de São Cristóvão Ele vai sair da escarra aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São Cristóvão A CIDADE commitments da capital de Sergipe Aqui nós temos a Polícia Rodoviária Federal 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 Vamos aí em busca de mais um carregamento Saindo da rota, galera A Polícia Rodoviária Federal 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 A Polícia Rodoviária Federal